Casei com a jovem Eu fiz, o destino quis E nasceu um filhinho Do amor e do carinho Tornei-me feliz Fiei tão mimoso O orgulho do lar E para estudar Muito risco Eu fiz Mas fui feliz E quando se formou Como o médico embarcou Para outro país Passou-se dez anos Sem ver meu filhinho A mãe sem carinho Chorava demais Olhava para o cais E nada avistava E as lágrimas molhavam Os olhos dos pais Sua pobre mãe Muito triste vivia Às vezes dizia Que eu era o culpado Eu angustiado Mal lhe respondia E com ela um dia Fiquei intrigado Saí com um amigo Pra mesa de um bar Amago afogar Eu bebia com gosto Mas ele em meu rosto Fez declaração De uma traição Que banhou-me em disgusto As tristes palavras O ébrio na rua Estava escutando E um remorso sentindo Jurava ferindo Pela fria lousa Que minha esposa Estava me traindo A embriaguez Eu obedecendo Comigo dizendo Eu me vingarei Pra casa arrumei Já cambaleando E quando eu fui chegando Que cena avistei Mas fui avistando Um homem em meu lado Com ela abraçar E depois lhe beijando Eu nada pensando De longe atirei E os dois eu matei E fiquei gargalhando De arma na mão Saindo fumaça Meu Deus Que desgraça Que eu pratiquei Pra perto cheguei E fui vendo Maltrilho Minha esposa E meu filho Eu as racinei Pois era meu filho Que tinha chegado A mãe abraçado Com tanta emoção Estendeu minha mão Quando foi caindo Por certo Pedindo a minha bênção O ébreo O maldito Eu fui ouvindo A fala Também com a bala A ele eu matei Depois disparei A última em meu peito E não firi o direito E por sorte Escapei Dali fui levado Para uma prisão A condenação Depois do jurado Num cástere Trancado Pro resto da vida E assim foi a lida De um sentenciado Num cástere Trancado Pro resto da vida E assim foi a lida De um sentenciado Recebi pelo correio Carta de um hospital Dizendo ser de um cliente Que passava muito mal O qual eu já tinha lido O seu nome em um jornal Dizia caro poeta Só você que tem memória Pode transformar em verso Minha fracassada história Meu destino Veio traçado Com a minha formação O ventre que me gerou Foi vítima de traição Sou maldito Desde o dia Da minha concepção Passei por cima Da pílula Fui gerado Em desconforto Minha mãe Tomou remédio Pra ver Se eu nasci Amor Vim ao mundo Por acaso E não conheci O meus pais Fui jogado Em um cerrado Em pedaços De jornais A polícia Achou-me Quando procurava Mais de mais Alguém de mim Tomou conta Me fazendo Uma esmola Me criaram Como filho E me botaram Na escola Não quis saber De trabalho Estudar Não dei valor Sempre desobedecendo Ao meu superior Batia no meus colegas Xingava o meu professor Peguei o viço Da droga Junto com a corriola Já fumei erva Maldita Mesmo dentro Da escola Fui expulso Do colégio Por traficantes Ilegais Desonrei Uma menor E fugi Da casa Dos pais E parti Para a pesada Num grupo De imaginais Não conto tudo Amiúdo Porque meu tempo Não dá Não quis nada Com o trabalho Meu negócio Era roubar Na vida de assaltante Todos temiam a mim Fui terror Da noite escura E fiz tudo Que foi ruim Um germe assim Como eu Só presta Levando Fim Sempre fugindo De cerco E matando De emboscada Seduzi Muitas donzelas Fiz assalto A mão amada Naquele mesmo lugar Aonde eu fui encontrado Pela ronda Da polícia Há muito tempo Passado Me escondendo De um assalto Por ela Eu fui baleado A pala Entrou no meu peito E me feriu No coração Já fizeram Muito esforço Mas não tenho Salvação Não te escrevo Mais porque Minha vista Está tão pouca Fala também Eu não posso Minha garganta Está rouca Termino a carta Botando muito sangue Fila boca Fala também Eu não posso Minha garganta Está rouca Termino a carta Botando muito sangue Pela boca Convido quem não assistiu Uma festa De vaquejada Na fazenda Murungu Numa safra Bem criada Os vaqueiros Nos cavalos Aboiando As tatuadas Eu nasci no jaguari Me criei No iguatu Eu nasci Pra pegar brabo E topar Todo sururu Touro brabo E vaquejada Só se vê No mulungu Lá em casa São quatro irmãos Todos quatro Interesseiro Um deu pra tocar Sanfona Outro pra bater Pandeiro Outro foi ser Valentão E eu nasci Pra ser vaqueiro Ei A coisa melhor do mundo É na vida De um vaqueiro Passa o dia Campeando E correndo Num tabuleiro E de noite Namorando Com a filha Do fazendeiro Ei São quatro Coisa no mundo Que o vaqueiro Dá valor É o som De uma sanfona E um baião De um cantador E uma mulher Carinhosa E um cavalo Corredor Ei Quando o gado No curral Se dana Para brigar O povo Da casa grande Corre todo Pra olhar E o vaqueiro Aproveita Para a donzela Beijar Ei Ei Vaqueiro É sujeito Errado É bicho Da carga Torta Fazenda Que tem Boi brabo É coisa Que mais Importa Se tiver Mulher Bonita Todo dia Tá na Porta Ei Ei Quanto mais Carvalo Bom Mais o vaqueiro Faz fita Quanto mais O boi É brabo Mais a queda É esquisita Na casa De homem Valente Só nasce Moça Bonita Ei 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 O vaqueiro Só não gosta É de beijo No pescoço Só beija Moça Nos lábios Que é macio E não tem osso Que é pra quando Fica velho Se lembra Que já foi moço Ei 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 Vaqueiro Não gosta De cavalo Que leva Peia Barbatão Que se acoa Nem topa Com moça Feia Mas gosta De namorar E beijar A filha Alheia Ei Minha mulher Fugiu de casa E o cavalo Da estribaria Do cavalo Eu tive pena E da mulher Tive alegria Cavalo bom É difícil Mulher ruim Tem todo dia Ei Quem gostou De meu aboio Desejo Um bom casamento Quem não gostou Eu garanto Que é um vaqueiro Nojento Só namora Moça feia E só sabe Montar jumento Ei 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 Boiada Ei Boiada Ei 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 Helena nasceu num berço de ouro Era um anjo louro, uma deusa formosa A face corada e a boca pequena Era uma verbena num bouquet de rosa Era a filha única de um fazendeiro Homem de dinheiro, senhor abastado Bem perto morava um casal camponês Que por sua vez trabalhava alugado Tinha um filho por nome João A filha do patrão tinha a mesma idade Indo pra escola no mesmo caminho Helena e Joãozinho fizeram amizade Joãozinho conhecendo a sua beleza E toda a riqueza de sua amiguinha Com muita pureza lhe acompanhava E casa deixava na volta da linda O pai da menina não vendo o perigo Pois os dois consigo estavam se amando E um certo dia ele viu esta cena Joãozinho e Helena estavam se beijando O pai de Helena muito indignado Depois do passado um plano formou E mandou Helena estudar na cidade Com esta maldade os dois separou Helena se foi com sua beleza Deixando tristeza no peito de João Morreu do amor toda esperança E só restou lembrança no seu coração Depois muito tempo Helena voltou O João se encontrou Mas nem conheceu Estava casada, bonita e mais bela Helena era ela E Joãozinho era eu Estava casada, bonita e mais bela Helena era ela Mas Joãozinho era eu O Joãozinho era eu Estava casada, bonita e mais bela Eu vou lhe contar um caso Mamãe que deu-se pro interior A vaca deu um bezerro Mamãe que o povo se admirou Nasceu de manhã Nasceu de manhãzinha, mamãe Ao meio-dia se assinou As quatro horas da tarde Mamãe o vento paralisou Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô O gado era o maior O boi era o fulô Foram com ele ao morão Ô mamãe, sem cordas ele quebrou Foram com ele ao pastor Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Ia passando um sobrado Mamãe, uma dama me chamou Quer me vender o bezerro Menino sem conto de reis eu dou O surubi não se vende senhora Porque não tem precisão Deixar ficar boi de era O mamãe pra vender por um milhão Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Mas veio uma seca ao nordeste mamãe O pasto se acabou Saltando água e comida mamãe O boi surubim tombou A morte do surubim Deu muita tristeza a nós Nunca mais ouvi seu berro Mamãe, nem ele ouviu minha voz Os cascos fiz a parede Mamãe do açude de orói Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Do coro do surubim mamãe Fiz tapete e rodapé Nas pontas eu fiz as torres Oh mamãe Da igreja do canindé Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Eu chamava ele e vinha mamãe Olê o meu boiolô Olê o meu boiolô Depois que fiz o poema da carta de um marginal Uma mulher me escreveu dizendo ser natural Esse caso ser passado dentro da vida real Ela dizia poeta sua história é parecida Com uma passagem triste que tive na minha vida Fui vítima da violência de um monstro sem confiança Sem querer eu concebi no meu ventre uma criança Remédio nenhum deu jeito e eu perdi a esperança Depois que ele nasceu eu fiz esta perversidade Joguei dentro do cerrado sem nenhuma piedade Chorei muito arrependida por não ter dado a carícia Abandonando meu filho e depois subi que a polícia Tinha achado uma criança e foi esta última notícia Se alguém dele tomou conta é detalhe que eu não sei Pois com medo da justiça nunca mais eu procurei Nunca mais tinha alegria no meu coração ingrato Quando vejo uma criança na rua ou num orfanato Vejo a imagem do meu filho estampada em seu retrato Quem sabe se eu não já li o seu nome no jornal Quem sabe se eu não já vi o meu filho original A sombra desta maldade nunca mais pude esquecer A mãe que faz o que eu fiz perde o gosto de viver A dor que sinto em meu peito só passa quando eu morrer A mãe que faz o que eu fiz perde o gosto de viver E a dor que sinto em meu peito só passa quando eu morrer Certa vez cantando trovas e chegando junto a mim Um homem desfigurado, mal trapilho e disse assim Eis aqui minha história do começo até o fim Nasci dentro da fortuna e sou filho de boa gente Nunca frequentei escola, mas fui muito inteligente Com doze anos de idade comecei logo a fumar Me viciei na cachaça andando de bar em bar Dos cassinos abri, todo jogo de azar A melhor coisa do mundo era andar perambulando Jogar baralho em sinuca e passar a noite fácil Ao chegar em casa ébrio minha mãe me aconselhava Meu pai me dava castigo e minha irmã reclamava Para mim era pior após de nada adiantava Meus pais morreram em desgosto Minha irmã me desprezou Minha parte da herança com dois anos acabou Casei com uma moça rica que pouco tempo vivi Pois tudo que possuía gastei na farra e pele Até os bens dos seus pais botei no jogo e me vi Quando não vi mais futuro tirei o corpo de banda Deixei com ela um filhinho que eu nem sei por onde anda Os amigos se afastaram, vivo, doente e jogado Hoje morrendo de fome, sofrendo neste estado Dormindo pelas sarjetas, meu corpo todo empolado Sujo, nojento e imundo, até parecendo um bicho Me alimento com as sobras tiradas dentro do lixo Dentro dos salões de jogo, levo tapa e empurrão Tem quem me pague a cachaça, mas ninguém me dá um pão Os cigarros eu fumo pontas encontradas pelo chão Sem nicotina em meu peito, meu corpo perde o alento Sem algo nas minhas veias, termina meu sofrimento Minha pele está sem cor, a cachaça me tortura Vivo peruando jogo pra fugir desta amargura O cigarro é meu sustento e o meu sangue é água pura Minha vida está no fim, não tem recuperação Sinto frieza e tontices parando meu coração Minha vida está no fim, não tem recuperação Sinto frieza e tontices parando meu coração Minha vida está no fim, não tem recuperação As coisas de minha terra, poemas de meu sertão Eu canto em minha viola com grande recordação Mostrando que o caboclo também tem inspiração Lembra a noite de novena depois da graça alcançada Um poeta seresteiro numa noite em lua arada E um cantador de repente numa peleja pesada O aboio do vaqueiro no terreiro da fazenda Assiste um bumba meu boi na repartição da prenda Escuta o estalo da cana no rangido da moenda Escuta o ronco da grota depois da chuva pesada O vento nos arvoredos espantando a passarada Vê-se os rastros das rolinhas cruzando pela estrada O aboio do camponho e da camponesa atuada Com uma saia de chita e uma blusinha botada Busca água na cacimba numa cabaça rachada Escuta o canta do galo e ouço o bezerro berrar O estrondo do pilão num batuque sem parar As moças da casa grande preparando o mundo usar Os meus versos tem o cheiro da casca de mulungu Duma casa de farinha com tapioca e beiju Do velame chique-chique da flor do mandacaru Tem cheiro de milho verde da pamonha e do mingau Da matança do cevado do chourisco e cararau Vê-se os meninos correndo nos seus cavalos de pau Vê montagem de cavalo na festa de apartação A corrida do boi brabo na passagem do murão Corrochitão e quadrilha na noite de São João Meus versos são flutuantes como plumas de agudão O som de minha viola tem toda recordação Da pureza do nordeste, da donzela do sertão No sertão tem muita coisa diferente da cidade Só um poeta inspirado contará sua bondade Mas cantando a vida inteira não fala nem na metade Mas cantando a vida inteira não fala nem na metade Pero semuna não fala nem na metade Música Quando o amor surgiu em meu peito Foi com tanto efeito eu não pude evitar Uma linda jovem cruzou meu caminho Com tanto carinho que jurei lhe amar Eu só jurei porque não sabia Que no mundo havia tanta ingratidão Se eu soubesse não tinha jurado E nem maltratado o meu coração Eu via nela um adeus encantada Toda circulada em flor de laranjeira E no altar ela jurou fingida Ser por toda a vida minha companheira Mas durou pouco aquele grande amor Só tristeza e dor vem no peito meu Com pouco tempo eu comecei notando Que ela estava amando a outro sem ser Na bolsa dela peguei o flagrante A carta do amante que dizia assim Lhe deu o bilhete e farei teu pedido Pois o teu marido hoje leva a fim Tenha cuidado e faça tudo certo O portão aberto, a janela encostada Ter comprimido quando ele deitar E pode ficar com a luz apagada Alucinado com aquela trama Já sentindo drama eu fiquei doente Fui à farmácia passado de tédio Tomei um remédio contra antorpecem Chegou a noite e eu já sabendo O que eu estava vendo Mas nada dizia Em toda água tinha preparado Eu tomei calado e fiz que dormia Ela pensando que eu estava dormindo Alegre e sorrindo de tudo esqueceu Deitou na cama e eu fiquei na rede Depois lhe deu sede da água beber Mas como eles tinham feito a trama Deu ficar na cama não aconteceu Fiquei na rede por trás da janela Ele matou, foi ela e pensou que foi eu Quando ele viu a desgraça que fez Saltou de uma vez com a arma na mão Pisou em falso e caiu na calçada Com a faca cravada sobre o coração Pisou em falso e caiu na calçada Com a faca cravada sobre o coração Ofereço esta mensagem pelo povo brasileiro Pelo norte sofredor, pelo nortista rumeiro E todos que acreditem no santo do juazeiro Meu padre, porque no mundo tem tanta calamidade Porque o nordeste sofre castigo sem piedade Quando é seco é sem limite Quando é chuva é tempestade Abalo e tremor de terra do sertão para a cidade Quem fala é seu afilhado da classe de repentista Sou filho da terra seca, um poeta cordelista Que vem fazendo um pedido e oferecendo ao nortista Mas peço por este povo que ainda tem fé ardente Para nos livrar dos males que vêm pela nossa frente Porque os brutos também sofrem o castigo da gente E o que é pouco pra o grande é demais pra o inocente Adeus caros conterrâneos que vou ficando por cá Eu também sou nordestino, sou filho do Ceará E com o Ceim, meu padrinho, qualquer hora irei por lá Seu moço, você tá vendo este grande casarão Uma área desocupada, do fundo até no portão E não tem um cão de guarda para sua proteção Eu já criei neste muro um veniz, um cão ladrador Um grande amigo do homem, um guerreiro, um defensor Guarda fiel da família e da casa um pastorador Muito valente e esperto era um autêntico vigia Do que chegasse perto ele rosnava e latia Não descuidava da casa nem de noite nem de dia Se chegasse alguém de fora ele tomava-lhe a frente Onde as crianças brincavam ele estava ali presente Contava de ponta a ponta e nem precisava correr Porém um certo domingo como era acostumado Saí na rua a passeio da família acompanhado Deixando o neném de berço pelo meu cão vigiado Quando cheguei de volta que abri a porta do meio Vi um cachorro na sala soltando rosna do feio E a boca suja de sangue queima o pensamento Quando a mulher viu o cão de sangue todo manchado Gritou o nosso cachorro está doido e enraivado E matou nossa criança fiquei desorientado Bati de mão o revólver a mulher louca a gritar O cão partiu para mim querendo me abraçar Mas eu de nada entendendo fiz a arma detonar Quando o cachorro caiu entrei no quarto apressado Vi um menino no berço chorando um tanto assustado E um homem morto no chão de dente todo rasgado Desesperado eu gritei meu Deus o que foi que eu fiz Arrastei o miserável pra perto do cão Veni Disparei mais quatro tiros no peito do infeliz Venis ainda com vida quando avistou o ladrão Arrastou-se até o corpo irado como um leão Depois que mordeu bastante ficou gemendo no chão Todo mundo ali chorava num momento amargurado Ele balançou a cauda olhando para o meu lado Como quem disse o meu dono por mim está perdoado Depois que ele morreu fui para o pronto socorro Paguei pena na prisão e desgosto quase que morto E ainda hoje eu escuto o ladrão de meu cachorro E ainda hoje eu escuto o ladrão de meu cachorro E ainda hoje eu escuto o ladrão de meu cachorro Ei, vida de gado, ei Vai meu apoio pras quebradas do sertão Ei, ei Eu me criei no sertão vendo festa de arraial Cresce derribando touro e montando em animal Batendo em bezerro a taca Levando esfrega de vaca na corteira de currão Ei, ei Já botei canga em boi manso e já cambidei madeira Puxei cana pra o engenho já arranquei macaxeira Batata docinha já fiz cerca de arame Também rocei capoeira Ei, ei Já levei queda de jegue e de burro saltador Lacei cavalo velhaco correndo no piador Cavei tato de inchada Já matei corpo queixada e caite do brigador Ei, ei Eu já raspei mandioca e tangi burro em mulandeira Torrei farinha no forno já tirei mane e poeira Mas a coisa mais bacana foi namorar a serrana No balanço da peneira Ei, ei Fui festa puxada fola e toque de pife e rabeca No sertão já fiz de tudo, já joguei até peteca Peguei piaba em garrafa, também pesquei de tarrafa Fiz caçada de marreca Ei, ei Eu já botei masca em toro e já puxei boi do morão Já dei aboio bonito em festa de apartação Também já fui bom de gente, dei surra em cabra valente Pajulador de patrão, ei, ei Já cantei muito em folia, já acompanhei noivado Já brinquei bumba, meu boi, já fui careta afamado Já fiz toda giringonça, esperei viado e onça Já passando noite acordado, ei, ei No sertão já fiz de tudo, fui lavrador, fui vaqueiro Fui contador de história, fui poeta, violeiro De nada estou reclamando, porque terminei casando Com filha de fazendeiro, ei, ei Ofereço esta doada ao meu sertão brasileiro Recordação de um caboclo que correu no tabuleiro Hoje só resta lembrança do meu tempo de criança Na sombra do juazeiro, ei, ei Ei, 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 ei Vida de gado, ei, ei Vai meu apoio pras quebradas no sertão, ei, ei Vida de gado, ei, ei, ei Foi assim que falou o profeta Escreveu poeta na história real Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Quando verem os filhos contra os pais Quando ver o irmão contra o irmão Quando ver água correndo pra cima Quando verem nação contra nação É sinal que o mundo está no fim Para vir uma nova geração Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Quando ver o anticristo na terra Encarnado em matéria de cristão Construindo a igreja do demônio Espalhando a sua religião É sinal que o mundo está no fim Para vir uma nova geração Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Quando ver as mulheres governando E quererem ser donas da razão Quando o homem souber mais do que Deus Fabricando outro homem igual Adão É sinal que o mundo está no fim Para vir uma nova geração Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Dois mil será o final Quando ver a mulher não produzir E no ar só tiver poluição Quando o óleo da terra se acabar Quando a força vem da vegetação É sinal que o mundo está no fim Para vir uma nova geração Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Foi assim que falou O profeta escreveu O poeta na história real Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Pai, Senhor Pai, Senhor Mil e tanto já chegou Dois mil será o final Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor E Counsel Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Pai Shetså Pai She pigs